Olá, queridos que sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai fazer mais um Perguntas e Respostas. Se você quer que alguma pergunta seja respondida no próximo vídeo, vai lá no meu Instagram, arroba lauluna, clica nos stories que tem uma caixinha de pergunta lá pra você fazer a sua pergunta pro próximo vídeo, tá bom? De novo, eu vou tentando responder intercalada um pouquinho lá no Instagram, um pouquinho aqui, mas aqui eu vou conseguir aprofundar um pouquinho mais nas respostas porque os vídeos acabam podendo ser um pouco mais longos, né? No final do mês de junho eu vou abrir as inscrições pro meu curso novamente. Eu tô atualizando ele, fazendo um novo, uma curadoria com o pessoal que tem interesse em comprar, em que busca conhecer mais o Jiu-Jitsu. Se você tem interesse em saber mais coisas sobre o curso, de ter novidade, clica aqui embaixo e assina a lista de espera do curso, tá bom? O curso não tá disponível pra compra, agora o curso tá fechado pra compra e ele só vai abrir novamente no mês de junho, tá bom? Então, pra você saber a data, tudo bonitinho, o preço, as condições, assina a lista de espera aqui. E se você tá vendo esse vídeo no futuro e já passou, assina a lista de espera também que você vai receber as atualizações da próxima rodada de curso, né? Do curso que vai acontecer próximo da data que você tá vendo esse vídeo. Então vamos lá. Primeira pergunta é do Matheus. Matheus Romancha falou, Eu acredito que a gente tem que ver as posições de uma maneira um pouco mais completa. O quadril, a saída de quadril não é tão crucial assim na reposição de guarda. Eu explico. Quando você faz a reposição de guarda de uma maneira tradicional, que é empurrando isso aí no quadril, você tem uma reação previsível pra ação do cara. Isso abre a possibilidade do cara criar uma sequência de posições numa maneira que vai ficar um pouco difícil de você simplesmente só sair o quadril e resolver. Eu vejo a posição de uma maneira que é diferente do simplesmente aprender a técnica passo a passo, bonitinha, tem uma dica, bota o pé, bota o quadril, treina o abdômen e tudo mais. E todas essas dicas que a gente costuma dar pra quando você tá começando. O principal pra se livrar dos 100kg não é a fuga de quadril. O principal é defender a cabeça pro cara não chegar em cima de você. Quando o cara abraça a cabeça, ele cria um apoio e esse apoio vai impedir com que você, mesmo que tenha a melhor fuga de quadril do mundo, mais correta, mais perfeita, você não vai conseguir sair. Então pra se livrar dos 100kg, não se preocupe tanto com a saída de quadril. Preocupe-se em não deixar o cara dominar a sua cabeça. A partir do momento que você não deixa o cara dominar a sua cabeça, o próximo passo que você tem é não deixar o cara dominar o seu quadril. E aí sim que a fuga de quadril vem como uma ferramenta efetiva da saída dos 100kg. Mas ela só vem depois de segurar a mão que vem na cabeça. Se você faz a fuga de quadril normal, no aquecimento mesmo, essa fuga de quadril tradicional que todo mundo faz no aquecimento de jiu-jitsu, se você consegue fazer ela sem muita trava, ela é o suficiente pra você sair dos 100kg. Qual que é o problema? O problema é que se você não dominar a mão da cabeça, não tem fuga de quadril, pode ser a fuga de quadril mais forte que esteja, você não vai conseguir sair dos 100kg, porque o que tá prendendo no primeiro momento é a cabeça, depois do quadril. Então proteger a cabeça, depois sai o quadril. Tá bom? Mas você tá sentindo que você, mesmo dominando a mão que vem na cabeça, o quadril não tá conseguindo sair, é porque você tem o abdômen e as coxas fracas. Então, quando você tem essas partes do corpo fracas, vai dificultar muito a fuga de quadril. Quando você tiver dificuldade na posição, tenta pensar qual músculo que eu uso pra essa posição. Eu sou forte o suficiente nesse músculo? Se você não é forte o suficiente nesse músculo, eu sinto de dizer que não importa quanta técnica você tenha, muito provavelmente não vai funcionar com o cara do mesmo peso, e da mesma idade, mesma faixa etária que você. O Pedro de Aga perguntou, melhores quedas para o faixa branca aprender? Eu acredito que de todas, não só para as faixas brancas, as quedas que são mais cruciais, assim, pro jogo do jiu-jitsu, são as quedas de frente, e principalmente as quedas de perna. A X. Se você for no judô, você vai ver que existem, basicamente, três grupos de técnicas, três grandes grupos de técnicas em pé, que é o achu-azá, o coxu-azá e teu-azá, que é golpe de perna, de quadril e de braço. Tem também golpe de sacrifício, e também tem sequência de golpe, mas o que importa pra gente são esses três. Perna, quadril e braço. A X. O asá, coxu-azá e teu-azá. As quedas de coxu-azá e teu-azá, elas, basicamente, vão precisar que você vire de costas pro seu parceiro. Então, no judô tem muito disso, de você se entregar para o golpe. Como assim eu vou me entregar para o golpe? É, eu estou disposto a cair, tanto quanto estou disposto a jogar. E no jiu-jitsu, você não pode estar disposto a cair, tanto quanto você está disposto a jogar. O mais importante no jiu-jitsu é a defesa. Por quê? Quando cai no chão, a luta continua. Não é só jogar o cara de costas e acabar a luta ali. Então, você tem que jogar o cara de frente. Ah, e se eu não consigo jogar? Chama na guarda. E é assim que você vai meio que criando suas preferências. Quando você vai treinar, não importa se é faixa branca, faixa azul, faixa roxa, marrom ou preta, com um cara que tem boas técnicas de achu-azá, técnicas de perna, é muito difícil de você conseguir se manter em pé. Muito difícil. Então, as quedas que eu vou recomendar para você, osotogari, outgari, coachgari, out e coach, são duas quedas diferentes, deashibarai, deashibarai, e sasai tsurikomi-ashi. Todas essas quedinhas aí, estão na descrição do vídeo aqui, se eu lembrar, vão estar na descrição do vídeo com um linkzinho para vocês olharem a melhor execução delas. obviamente, você vai ter que adaptar para o seu jogo, para o seu tamanho, para a sua situação, e isso só se faz treinando. Assista o vídeo, mas vá praticar para você poder conseguir utilizar elas no dia a dia. O Matheus Folima perguntou, treinamento de competição, como não machucar o colega de treino, joelhada, cotovelada, etc. Tem uma visão bem particular em relação a isso. Quem machuca, muitas vezes, é que às vezes você faz na maldade, e aí você faz na maldade achando que não vai dar nada, se é que isso faz sentido. Se você faz na maldade, vai dar alguma coisa. Se você não faz na maldade, possivelmente não dê nada. Se pegar algum impacto, tipo um soco, chute, a cotovelada, ou alguma coisa assim, acontece. Não tem como você evitar isso 100% no treinamento de competição. O ponto principal é, será que esse seu parceiro, que você machucou, ou que está sendo machucado por outros colegas de treino, será que esse cara, ele está apto a participar do treino de competição? Porque isso é uma pergunta muito importante. Se ele não está apto a participar do treino de competição, não importa quão cuidadoso você seja, no treino de competição, esse cara vai se machucar. Agora, se é só um treino duro que tem na academia, esse horário aqui, é o horário das 3 da tarde, é o horário mais duro da minha academia. Mas não necessariamente é um treino de competição, tem que dar uma olhada no como que está sendo gerenciada essa aula aí. Se o cara está fazendo um rola cansado, se ele pode beber água, se tem tempo apropriado de descanso, tudo isso é importante. Mas se é um treino de competição, não tem como. Você tem que ficar forte o suficiente para aguentar o treino de competição. Se você não é forte o suficiente ainda, ainda não é a hora de você fazer o treino de competição. vai continuar treinando, vai praticando, vai evoluindo aos poucos, e aí você vai participar do treino de competição. Não é todo mundo que vai conseguir aguentar um treino de competição. Treino de competição exige duas coisas que são muito importantes. Dedicação e saúde. Se o cara não tem dedicação no treino de competição, e o cara não tem saúde para o treino de competição, pode ser o mais cuidadoso que for. Você vai machucar o cara. Então, veja bem se esse cara aí que você está fazendo, se ele tem dedicação e saúde para estar dentro de um treino de competição. Se ele tiver, aí é só você não fazer nada na maldade. Que naturalmente vai bater uma mão joelhada, uma cotovelada, mas acontece. Estoura a orelha, corta a boca, vira um pé, mas não acontece nada muito permanente mesmo, se você não faz nada na maldade. Agora se o cara não está preparado para aquele treino, ou se o cara está treinando demais e ele não está descansando apropriadamente, aí é um pouco mais embaixo esse buraco assim. O problema não está com você, está mais nele do que em você. O William de Moraes perguntou, o que você acha de faixa branca lutar com faixa branca? Eu acho que para evoluir, o faixa branca tem que lutar com faixa branca. Não tem jeito. O cara tem que pegar dois faixas brancas, botar lá no meio, e deixar os caras basicamente se matar até eles ficarem bons. Dessa forma você consegue criar certas nuances no seu jogo que não vão fazer diferença dentro do seu nível, que faz muita diferença no nível que está muito acima do seu. Então faixa branca tem que lutar com faixa branca para evoluir. Agora, se é um faixa branca de um mês, dois meses, três meses, seis meses, e o cara não está preparado ainda para rolar, e ele vai rolar com outro faixa branca que também não está preparado para rolar, eles não tinham nem que estar lutando. Quem dirá um contra o outro? Isso é muito comum no jiu-jitsu. O pessoal pega o faixa branca que está começando e bota ele para rolar com outro faixa branca que está começando. Aí, sabem lá, queda, passagem de guarda, e guarda, e bota os caras lá para se matar, e já era, né? O cara ainda não tem comportamento físico, o cara ainda não se preparou, nada. E aí você bota os dois para rolar. Inevitavelmente esse cara vai se machucar. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas um dia eles vão se machucar. Porque eles não têm técnicas, eles não têm proteção ainda do corpo muscular, das articulações, para poder fazer essa luta. Então como é que você faz? Faixa branca, até um certo nível, não rola. Não rola. Ponto final. Se o cara está rolando, é porque ele aguenta rolar. E aí você pode botar a faixa branca com a faixa branca com tranquilidade. É a mesma coisa de você botar um cara que nunca deu um soco na vida, primeira aula de boxe, fazer um sparring com outro cara que nunca fez uma aula de boxe na vida, e está lá na primeira aula. Bota os dois caras, eles vão se machucar, cara. Só que no jiu-jitsu, eu falo sempre disso, né? A gente está aprendendo a um a matar o outro, praticamente. Só que a gente tem uma falsa sensação de segurança por causa que o ambiente é gostoso. Que é um ambiente legal, de você gosta, você faz amigo, você aprende coisa nova, nossa, que divertido, não estou me superando, estou gostando demais, perdi peso. E aí você confunde as coisas um pouco. Você não bota um faixa branca de boxe para lutar com outro faixa branca de boxe nas primeiras aulas. Não bota para os dois fazerem o sparring. Você nem bota para fazer o sparring. Quem dirá nas primeiras aulas? Funciona igualzinho com o jiu-jitsu. A minha opinião com faixa branca é exatamente essa. Funciona igual. Ah, mas aí o professor vai ficar separado. Vai, vai ficar separado com faixa branca. Se ele não tiver a possibilidade de separar a aula, ele vai ter que aprender a lidar com as duas turmas dentro da mesma aula. Com a turma de faixa branca, com a turma de graduado. Faixa branca não rola. Quando ele começa a rolar, quer dizer que ele está pronto. E quando ele estiver pronto, aí bota com branca, com azul, com roxa, com tudo que você quiser. Antes dele estar pronto, ele não deve nem rolar. Quem dirá com faixa branca? Tá bom? Lucas Rocha, 2022. Pode ser graduado na faixa verde aos 16? Qual a idade máxima para disputar campeão de sã? Não. 16 anos já considera adulto, entre aspas, no jiu-jitsu, né? Então você ainda é juvenil, mas você vai para graduação de adulto. Então você já não pega mais as faixas coloridas. Cinza, amarela, laranja e verde. Você não pega mais essa. Quando você faz 16 anos, ou você é azul, ou você é branca. Se você não está pronto para ser azul, você é branca. Se você já passou da branca, você é azul. Ah, mas tem azul da minha academia de 20 anos que me bate. Beleza, mas você tem 16. Quando você for competir, você vai competir com o cara de 16. Um faixa verde aos 16, já não dá. Já não dá porque o faixa verde não vai ter competição para lutar. Ou ele vai lutar de branca, ou ele vai lutar de azul. E teoricamente, ele está entre a branca e a azul. Ele ainda não está nem na azul nem na branca. Então vai ter que voltar e ir para a branca, porque a técnica que ele tem um pouquinho mais do que um faixa branca tradicional, ele vai conseguir sobressair perdendo um pouco na força para um cara que é adulto e vai lutar. Mas de qualquer forma, sempre tem. De qualquer forma, você sempre vai lutar com quem é da sua idade. Então não existe graduado faixa verde aos 16 anos. Juliano Fioranti perguntou, Qual a utilidade de aprender que dar e quais golpes eficazes? Meio raro de ver. Geral fica na puxada de guarda. Realmente, Juliano. Geral fica na puxada de guarda. Existe um site de estatísticas do Jiu-Jitsu, mas ele não é muito atualizado. Ele é mais atualizado de número de lutas, vitórias, derrotas, lutas de atletas, né? Mas às vezes eles fazem algumas análises interessantes. E esse site é o BJJ Heroes. Numa dessas análises, eles identificaram que apesar de baixa incidência de queda nas lutas, quando o cara consegue os dois pontos, em 88% das vezes, o atleta venceu a luta. Então, se você quedar o cara, mesmo que você não consiga em todas as lutas, mas se você quedou o cara, você tem 90% de chance de vencer. Basicamente, quando o cara queda o outro a outra pessoa, ele cria uma sensação de superioridade dentro do outro cara. Essa sensação de superioridade pode ser definida como iniciativa de luta. Quando você tem a iniciativa, você tem a proatividade, você começou a luta na frente, você cria uma coisa na cabeça do cara que meio que desmoraliza o cara a continuar rolando bem. então você vai continuar conseguindo manter aquela pontuação. Obviamente, nem tudo é infalível, por isso que é no 88% de chance e não 100% de chance. Porque às vezes você derruba o cara, mas o cara te vira e ele passa a sua guarda e já era, né? Só era melhor que ele em queda e não sabia mais nada. treinar queda eficaz porque se você conseguir quedar, não quer dizer que você vai, se você conseguir quedar, você vai vencer a luta. Mas, eu tenho uma outra provocação. Essa provocação aí sua, ele pergunta também quais golpes eficazes. Os golpes eficazes eu já respondi lá na primeira pergunta lá do Pedro. Então, só voltar lá e ver a pergunta. Mas, eu tenho uma outra visão em relação às quedas. Que ele falou, meio raro de ver o cara fazendo queda. Geral fica só na puxada de guarda. Eu tenho uma provocação em relação a esse sentido. O jiu-jitsu foi criado, ele é uma arte marcial basicamente criada, entre aspas, para vencer outras, para vencer a luta. Então, ele usa de todas as artes de manhãs possíveis para vencer a luta. Você vai ver luta do Rickson Grace em 1900 e bolinha. Ele usava chute, ele dava tapa para poder encaixar o armlock, para poder encaixar o manta leão. Era só para dar a distraída e colocar. E colocar o golpe que ele estava querendo naquele momento. Então, basicamente, o jiu-jitsu ali tinha certa eficácia, principalmente com as lutas de strike, que eram aquelas lutas que não tinham treino de queda. E foi basicamente isso. Então, ele foi uma arte marcial que foi criada para vencer uma luta. Ponto final. Vamos supor agora que você vai lutar em uma competição. Aí você puxa para a guarda. E tudo bem. Puxa para a guarda, já era, acabou. Agora vamos supor que você vai brigar na rua. Vamos fazer usar essa situação de defesa pessoal. É uma situação que pode ser que você nunca passe, mas pode ser que você passe. Sério mesmo? O que você vai chamar na guarda? Tipo, por exemplo, os caras falam, ah, esse birimbolo aí. Se os miau for brigar na rua, ele vai fazer o birimbolo e vai... Vai, ele vai fazer o birimbolo, vai raspar o cara, vai pegar as costas, vai matar o cara lá na rua. mas a pergunta é, você realmente quer, você realmente quer rolar com um cara que não sabe nada, lutar com um cara que não sabe absolutamente nada e você realmente quer ter que se dar o préstimo de deitar no chão, sujar a sua roupa, fazer o, né, todo aquele, que era para a fernalha, correr o risco de ser quedado, inclusive, bater a cabeça, se machucar. Você realmente quer isso? A queda, ela tem uma utilidade que não é só necessariamente de competição. é uma utilidade prática mesmo, de você saber lutar em pé. O jiu-jitsu, a gente não treina soco, a gente não treina chute, a gente treina joelhada, cotovelada, mordida, tapa, não tem nada disso. Se a única parte de luta em pé que tem no jiu-jitsu você tirar, você está matando uma boa parte do seu jiu-jitsu. Seu jiu-jitsu, ele não vai ser um jiu-jitsu prático, um jiu-jitsu que você consiga transferir para outras habilidades. Vai ser muito difícil de você transferir. Então, a utilidade de aprender queda está muito mais em entender a arte marcial de uma forma mais completa do que necessariamente vencer uma competição. Competição é uma coisa, mas eu duvido, por exemplo, que se o Miau, que sempre é usado de exemplo aí, que fica berimbolando os outros, se eles forem brigar na rua, eu duvido que eles vão berimbolar, eles não vão precisar, mano. os caras têm uma baiana tão boa quanto o mirimbolo, o cara tem uma queda tão boa quanto, ele tem um rapa tão bom quanto o mirimbolo, o cara tem, é só observar as lutas que eles fazem em kimono, é só observar as lutas que eles fazem com um cara que é tão bom quanto eles de jiu-jitsu, você vai ver que eles treinam também essas outras coisas. Então, a queda é muito mais do que só aprender queda, é aprender o jiu-jitsu dessa forma completa, né? Então, aprenda queda. Como consigo cadenciar mais durante o treino sem perder o ritmo do rola? O ritmo do rola você constrói rolando. Então, se você quer construir um ritmo do rola rápido, você tem que rolar rápido, cansar rápido, recuperar rápido e rolar mais rápido ainda. E você vai fazer isso por 5 segundos no começo, depois por 10, depois por 15, depois por 30, depois por 1 minuto, depois por 2 minutos, depois por 3, até você fazer com 5. Aí, quando você conseguir rolar 5 minutos, que é 1 rola, fazer 1 rola completo, aí você vai tentar fazer 2 completos, aí você vai tentar fazer 3 completos e assim por diante. Você consegue cadenciar mais o treino sem perder o ritmo da luta treinando mais. Você tem que ter condicionamento físico. E eu repito de novo, o jiu-jitsu ainda é uma luta. Você não tem, você tem que realmente cadenciar, né? Você tem que ter essa cadência de movimentos, vamos dizer assim, não ficar se desesperando, não ficar usando força na hora errada, mas, se você quer ter um desempenho X, um rola rápido, um rola potente, um rola de um certo nível, um rola que nunca para, o cara sempre se movimentando, você tem que treinar desse jeito. Se você não treinar desse jeito, nunca você vai conseguir manter esse ritmo que você deseja. Bom, então, treine no ritmo que você deseja e crie metas pequenas. Ah, eu não consigo fazer um rola inteiro. Então, beleza, faz meio rola na cadência que você quer. Aí, beleza, descansa, faz meio rola quando a cadência que você quer. Até você conseguir fazer um rola inteiro, até você conseguir fazer um rola e meio inteiro, até você conseguir fazer no coisa, mas você só consegue treinando. Aí tem o Maíra que perguntou, jiu-jitsu lesiona muito? Sim e não. Se você treinar com metodologia, com calma, achar academia de qualidade aí na sua região, que dá atenção para a faixa branca, que te ensina o básico do básico com calma, não, não vai lesionar, é muito difícil. Acontece, não vou dizer que não acontece, inclusive aconteceu na minha academia há alguns dias atrás, mas é uma fatalidade e não uma regra. Agora, se você entrar numa academia que não tem metodologia, que o cara vai te botar no meio para rolar com os caras, que vai te bater na primeira aula e assim por diante, muito provavelmente você vai lesionar muito sim, mas de uma maneira geral você é mais saudável com o jiu-jitsu do que em casa, você vai se machucar ao longo da sua vida, não tem jeito. Você vai tropeçar, você vai cair, você vai quebrar um braço, sei lá, no jiu-jitsu ou fora do jiu-jitsu. E o jiu-jitsu proporciona um estilo de vida, uma saúde que você não vai ter em outros esportes, em outros lugares. Então, eu acho que você está melhor com o jiu-jitsu do que sem o jiu-jitsu apesar das lesões se elas vierem ocorrer quando você tem metodologia e paciência para aprender. Acha válido a categoria adulto subir para a idade de 35 anos para mais oportunidades? Eu não acho válido. Eu acho que quem tem até 35 anos e quer ter mais oportunidades, que desça para a categoria adulto. Eu sou a favor de criar uma categoria intermediária entre o juvenil e o adulto. Porque são poucos caras que são basicamente igual o Mikael Galvão que tem 17 anos, 18 anos e consegue desempenhar ali naquele nível alto. Então, eu acho que juntar uma categoria antes do adulto de 18 a 20 anos, um sub-20, vamos dizer assim, vai ajudar o cara a criar um mecanismo, uma casca que ele vai precisar para seguir lá na frente um pouco melhor. Às vezes, o cara é um fenômeno mesmo e o cara passa, mas tem cara que vai demorar. Então, às vezes, é melhor ter essa categoria antecipada, porque um cara de 30 anos que quer ser atleta de jiu-jitsu, ele é, porque ele já trabalha, já tem o dinheiro dele, já faz o que ele quer. Agora, um cara que quer lutar no adulto com 35 anos, nada impede. Tem o Xande Ribeiro aí, tem 40 anos, vai lutar o Mundial agora no adulto. O Rafael Lovato, 38 anos, eu acho, vai lutar no adulto. Os caras lutam no adulto. Se o cara tem a saúde e a capacidade, ele vai lutando no adulto. Eu acho que não há necessidade de forçar essa subida, mas eu consideraria uma categoria antes do adulto uma boa opção. Pode destacar 5 exercícios para ajudar na mobilidade do jiu-jitsu? Sim, eu posso. Na verdade, são dois exercícios só que você precisa para melhorar a mobilidade do seu jiu-jitsu. Abdominal e lombar. Se você tem um bom abdominal, você tem uma boa lombar, não importa se é pesado, leve, gordo, magro, você vai conseguir se locomover de uma forma melhor. A maioria do pessoal que não tem facilidade em se locomover não é a falta de elasticidade, porque ele perguntou de mobilidade. Mobilidade é diferente de elasticidade. Se você tem um bom abdômen, uma boa força abdominal, você consegue ser móvel, ter uma mobilidade maior, sem necessariamente ser flexível. Eu não sou nada flexível, mas eu tenho uma boa mobilidade, porque eu treino core, abdômen e lombar. Beleza? Então, eu preciso só de dois exercícios para te ajudar, abdômen e lombar. Todos que você conseguir achar, ponte, aviãozinho, lombarzinha mesmo, abdominal comum, abdominal, pesquisa abdominal para boxeador no YouTube, você vai achar um monte e aí você vai ter coisa. Muita coisa na internet de jiu-jitsu inventa muita moda, de, faz esse exercício, faz aquele... Não, não é isso. Abdômen e lombar vai te ajudar muito mais a ter uma boa mobilidade no treino do que treino com, sei lá, treino com bola, treino com sled, treino com, sei lá, um monte de coisa, tá? Então, abdômen e lombar é o ideal. Dor leve no ombro, adaptar a rotina e seguir os treinos ou parar tudo para evitar a lesão? Depende muito, querido. Você tem que ver se a lesão não vai te atrapalhar tanto no treino quanto na sua vida pessoal. Se ela vai atrapalhar no treino ou na vida pessoal, para, né? Pelo amor de Deus. Agora, se é só uma dor leve no ombro, vai fortalecer esse ombro, porque isso é um sinal. Ouça o seu corpo também, não fica também vacilando, vai fortalecer. Ah, mas eu não consigo fazer academia, não tô falando isso. flexão é de graça, barra é de graça, agachamento é de graça, abdominal é de graça, fortalece seu corpo porque essa dor leve é um sinal de alguma coisa. Pode ser que essa dor leve seja sinal de que você tenha um trapézio fraco, então aí vai treinar pescocinho, vai treinar trapézio, vai treinar flexão, vai fazer o que dá para você fazer com o homem, com essa dorzinha leve incomodando, mas o melhor é se fazer, é observar o seu corpo. Sentiu que tá doendo mesmo? Para. Sou faixa roxa há 6 anos, mas não treino constantemente. Posso me graduar? Pode. Se o professor achar que você pode graduar, pode, porque às vezes você tá parado há 6 anos, mas você tá fazendo outras coisas e isso tá te dando um condicionamento que você não tinha antes que você tava treinando. Então pode graduar sim, vai depender da avaliação do seu professor. Não fique com a síndrome do impostor só porque você tava parado e tá voltando agora e tudo mais, mas você tava treinando outras coisas. Fazendo, sei lá, crossfit, e aí voltou, cara, é óbvio que você não vai voltar do zero, você vai voltar com um outro corpo, você vai conseguir trabalhar bem, bem tranquilo. Retornar às faixas anteriores depois de muitos anos sem treinar. Pode? Parabéns pelo canal. Cara, eu costumo a dizer que poder você pode o que você quiser, né? Você pode fazer o que você quiser, ninguém é obrigado a nada, se quiser voltar, você volta. mas eu acredito que aquela faixa que você ganhou mesmo parando logo em seguida, ela é um marco que te mostrou um caminho que você seguiu. Então, por exemplo, ela é um, igual a uma medalha que eu tenho, eu gravo num cenário de medalhas lá, tem o 800 medalhas. Aquelas medalhas valem alguma coisa? Basicamente, não, não vale nada, dinheiro não vale, mas ela simboliza um nível que eu alcancei pra conquistá-la. então, ah, eu não tô treinando mais, parei jiu-jitsu, vou jogar todas as minhas medalhas fora? Não, a faixa é a mesma coisa, a faixa é uma medalha que você tem, que você ganhou pelo esforço, merecimento e mérito. Ah, você consegue essa faixa de novo hoje? Não, mas se você quiser, você sabe o caminho que você tem que percorrer, as abdicações que você tem que fazer pra poder chegar lá nessa faixa novamente. Então, se você tem a intenção de voltar, volte na faixa que você tá, porque ela é uma medalha que você conquistou, mas que você não tá condizente hoje, mas que você estava no passado. Então, eu não acho que voltar pra faixa anterior é uma, é legal, assim, vamos dizer assim, né? Eu acho que ela já te deu uma experiência, você não volta do zero, então não adianta você voltar, porque não vai zerar tudo, eu vou começar do zero, até porque o jiu-jitsu não saiu da sua cabeça 100%, né? Então, poder pode, poder, pode fazer o que você quiser, mas eu não recomendo. E a última pergunta aqui, na verdade, são três perguntas que são basicamente a mesma, né? É, Mestre, sua faixa branca sempre nos rola, sua faixa branca, sempre nos rola, fico desesperado quando sou chão amassado. Como melhorar? A outra, como manter a calma antes do campeonato? E a outra, como controlar a mente durante a competição? Passei por uma instabilidade no último campeonato. Você vai passar por alguns momentos de instabilidade dentro de você na hora que você estiver competindo, isso é normal em qualquer área que você tem um, tem que ter um desempenho. você fica com uma... Não é uma síndrome do impostor, né? Mas você tem um certo desespero dentro de você que é difícil de você segurar. Mas você sabendo que ele existe, que ele vai vir, quando ele vir, observa o que está acontecendo. Para, não reage, não reage. O problema, muito, de quem tem esses problemas aqui mentais, é a reação. Muitas vezes a gente passa do limite, a gente vai e faz uma coisa que a gente não quer, a gente comete um erro que a gente não queria só porque a gente reagiu em vez de absorver o que está acontecendo, pensar e aí agir. Se você só reagir àquele estímulo, vai ser ruim. Antes da competição, durante a competição e na hora do treino, na hora do rolo. Você, para você manter a calma antes do campeonato e durante o campeonato, você tem que entender esse medo que você está tendo, essa anseia, essa dúvida, essa ansiedade e agir de acordo. Agir, não reagir de acordo. Se você reagir, a tendência é a vozinha que tem na sua cabeça te sabotar. Pega essa vozinha, observa ela, finge que tem uma terceira pessoa aqui dentro e aí haja de acordo com aquilo que você acha que é mais apropriado. Tem um exercício mental que dá para fazer é se fosse outra pessoa no meu lugar, qual dica eu daria? Nenhuma dica. Não tenho dica nenhuma para dar. Então, você precisa aprender posição, precisa aprender técnica, precisa aprender técnica de respiração, precisa aprender mais jiu-jitsu, mais coisas de controle mesmo. Agora, se você já tem uma dica ali, pô, se o cara está muito nervoso antes da competição, primeira coisa que eu quero falar, calma, cara, respira. Ah, então beleza, tem uma dica aqui, já vou começar. Respira. Ah, funcionou. Ótimo, funcionou, acabou, resolvi teu problema. Agora, não funcionou. Então, por que você está dando essa dica para os outros se ela não funciona nem você? Então, presta atenção no que você está fazendo porque aí fica mais fácil de você superar esse momento de descontrole, de ansiedade e desespero que você está tendo. Tá bom? Quando você está sendo amassado, não tem jeito. Aprenda a saída. Pergunta, amassou lá, desespero, bati. Para o rolo, professor, tem como você me ajudar? a sair aqui, pelo amor de Deus. Às vezes ele vai dar uma cortada, às vezes ele vai falar assim, não, cala a boca e rola. Depois eu mostro. Às vezes ele vai parar, o seu rola e vai te mostrar. Pergunta, mesmo assim, porque vale a pena você atacar esse problema da maneira correta e não, ah não, beleza, vamos continuar rolando, depois eu vejo. Não, depois você não vai ver, depois já era. Tá bom? É isso, esse vídeo foi bem longuinho, espero que vocês tenham curtido. A gente se vê na próxima. Assina a lista de espera aqui para o meu curso, caso vocês tenham interesse. Tamo junto, os...